A minha opinião política a respeito disso, eu acho que a questão da capacidade de governança, a questão de a gente ter um país governado por alguém realmente capaz, alguém que mostrou que é capaz, e esse alguém para mim é o Aécio Neves. Infelizmente, no caso do governo do PT, é muito levado para o populismo, é muito levado para situações em que, ao longo do tempo, não se sustentam, infelizmente. Então, algumas vezes é difícil de falar isso, porque está muito focalizado o fato de PT, Dilma, Lula, com relação aos pobres. Mas, como disse o Aécio no debate, o PT prefere administrar os pobres. Então, para eles, a questão de aumentar a Bolsa Família, 50 milhões, 100 milhões, é a vantagem. E não deveria ser assim. O Aécio não quer administrar os pobres, ele quer tornar os pobres capazes de se sustentar sozinhos, de se cuidarem. O governo está para ajudar, mas o pobre não precisa de esmola, ele precisa de oportunidade. E essa é a questão essencial a respeito disso. É difícil de conversar, nessa entrevista que eu estou com você, eu estou em questão de minutos aqui. São pequenos minutos, então é difícil de expor isso. Mas eu acho que essa visão de mundo é diferente. Se a gente acha que apenas é aquele velho adagio, né? Se a gente não basta dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. Então, a pessoa com necessidade, ela teria orgulho de conseguir o próprio salário, de poder trabalhar com carteira assinada, de ser exemplo para os filhos. Então, eu acho que a Bolsa Família, que é uma coisa muito importante desse governo, que é muito sempre falado, deveria ser uma situação de momento. Que você ajude uma necessidade de momento. E que você pudesse tornar esse pobre capaz de se sustentar. Essa é a minha opinião. Tá certo. Algum outro recado, alguma mensagem só para a gente encerrar, doutor? Não, é... Foi ótima a palestra, né? Eu acho que isso é importante. Com relação a... A essa eleição, essa foi uma pequena... Uma pequena opinião, certo? Eu acho que as pessoas têm que procurar, compreender realmente o que aconteceu. Eu acho que o segundo turno vai ser importante. Cuidado muito para não cair em mentiras. Sem tempo, aquela mentira. O governo tal vai ser eleito, vai acabar com isso. Isso é tudo mentira. E parabenizar pelo seu trabalho, o seu blog, a sua profissão. Você tem sido, me parece, um profissional bastante respeitado, bastante digno, bastante ético. E eu vejo que as pessoas têm um respeito muito grande. Um começo aí promissor de alguém que vai fazer história na comunicação aqui da região. E quem sabe, né? Onde pode parar, né?